Opa! Em virtude do grande sucesso que foi a feijoada do mês passado Em que tive a honra de fazer um grande show na minha escola A pedido, estarei de novo, dia 27, domingo Nessa grande feijoada, de novo, eu e minha banda Na feijoada da sorte, na minha querida beija-flor Alô minha comunidade, te espero lá, dia 27, domingo A partir das 13 horas